Eu queria começar chamando a atenção de vocês para alguns aspectos para situar um pouco da obra do Guimarães Rosa no universo da nossa literatura, bem geral, bem rapidamente. Depois eu vou dizer uma ou outra coisa sobre algumas especificidades dessa construção literária que é, em particular, a prosa do Guimarães e o universo do Guimarães até chegar ao Grande Sertão. E aí a gente vai começar a fazer um jogo de ler um pouco e eu analisar um pouco. Ler um pouco e eu analisar um pouco. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Na nossa tradição literária, na nossa tradição cultural de letras, existe pouco espaço, mas muito pouco espaço mesmo, para um tipo de trabalho que eu vou querer explorar com vocês, está na descrição do curso, inclusive, que puxa o trabalho literário para o tema do mito e que busca, a partir da literatura, elaborar as questões do mito. Você não vai encontrar isso em muitas obras da literatura brasileira. Você não vai encontrar isso como uma questão relevante para a literatura brasileira. Posso dar um exemplo para vocês? Por comparação, você vai perceber que a literatura de língua inglesa, especialmente na Inglaterra, você vai perceber que a literatura francesa, você vai perceber que aqui do lado, na Argentina, o Borges, o Cortázar, tinham uma certa liberdade, essas matrizes literárias, essas famílias literárias, elas tinham uma certa liberdade para não apenas retrabalhar, herdar os mitos da tradição literária, por exemplo, os mitos da Odisseia e da Ilíada, a tradição do ciclo de Troia, das famílias do universo trágico, das tragédias gregas, e todo aquele universo das metamorfoses, isso que a gente normalmente associa a essa mitologia do mundo grego, ou, e por isso eu citei o Borges, as mitologias nórdicas que tanto fascinavam o escritor argentino Jorge Luiz Borges, e isso é transformado em matéria literária deles, eles fazem sua própria literatura dialogando com essas tradições. Você vai encontrar isso num poeta modernista como o Tia Célio, você vai encontrar isso em escritores ingleses, você vai encontrar isso em prosadores, está lá no Borges. O Cortácer escreve uma das peças de teatro dele no início da carreira, nos Reges, exatamente na tradição da mitologia grega, dialogada numa releitura moderna. Isso não é uma coisa comum, não é uma matriz da nossa literatura. Quando a gente fala em mito, a gente normalmente também fala, a gente também está querendo falar, também está querendo pensar, num tipo de literatura de imaginação um pouco mais solta. que é o oposto, digamos assim, daquela literatura muito realista, muito verossímil, muito marcada pelo documento, pela realidade imediata. Então é um tipo de literatura que dá mais vazão a isso. Também essa literatura não é a de maior presença, esse não é o estilo de literatura de maior presença no Brasil. Por várias razões, a gente não pode explorar isso no detalhe aqui, eu vou dar só uma dica, a gente pode depois conversar, vocês podem fazer perguntas, claro. Mas por várias razões. Uma delas é justamente o fato de que a literatura brasileira, ela buscou, desde muito cedo, desde o período colonial, ela acabou se concretizando, ela acabou realizando um tipo de literatura que tende muito fortemente ao documental e ao realismo. Nesses quatro polos que nós temos aqui, nesses quatro elementos que nós temos aqui, é óbvio, nós temos assim, linhas muito gerais, é claro. Não é que uma coisa exclua completamente a outra ou que mapeie por completo os caminhos da literatura, não, é óbvio que não. Mas essas linhas de força aqui se fizeram mais presente em outras famílias literárias, em outras nações, em outros países, em outras tradições literárias e não no Brasil. O Brasil fez mais esta linhagem aqui do que esta daqui. Exemplo. A nossa literatura colonial é repleta do período pré-independência, entre-independência, ela é repleta de uma tentativa de adaptar os códigos dos poemas e dos textos que eles tinham para fazer lá. Que vinha de fora, vinha da matriz de Portugal e tudo mais, a realidade local. O arcadismo brasileiro é um pouco assim, o barroco do Gregório de Matos Guerra é um pouco assim. Então, por mais que eles estivessem reproduzindo um certo discurso literário que vinha de fora, eles precisavam, ao mesmo tempo, dar conta do fato de que eles estavam num lugar muito peculiar. fazendo literatura e isso acabava entrando. O Gregório de Matos não por acaso ficou conhecido como o Boca do Inferno por fazer aquela poesia satírica sobre a realidade de Salvador. O padre Vieira fez discursos imperiosos da língua portuguesa, aqueles monumentos da língua portuguesa, tratando não apenas de questões espirituais, mas muito fortemente das questões do Brasil da época, daquele Brasil colônico. O mesmo vale para os árvores. Quando nós temos no século XIX o triunfo do romantismo, vocês todos conhecem isso de tempos escolares e tal, eventualmente quem é mais no mundo das letras frequenta isso ainda. Quando nós temos o triunfo do romantismo no século XIX, nós estamos falando ali de 1820 para frente, depois da independência, os primeiros textos chamados de românticos no Brasil são da década de 30, 1836 para frente. Isso é peculiar, porque o que é o romantismo senão o uso do mito, o uso da fantasia? Curiosamente, nesse momento, o mito está subordinado à ideia de criação de uma identidade nacional. E por isso vai ser o mito do passado histórico brasileiro, índios mais colonizadores. e o mito passa a ficar a serviço não da vasta fantasia e imaginação do autor para efeito do leitor, não, mas sim do quê? Buscar construir uma espécie de imagem do Brasil. Nenhum escritor representou isso tão bem no século XIX como José de Alencar. A ideia da construção de uma literatura nacional por meio, precisamente, da construção dos seus romances. Por isso o Alencar fazia, desde os romances indianistas até romances sobre as vastas regiões desse território. Ele até escreveu sobre o Rio Grande do Sul, sem conhecê-lo, o gaúcho, o sertanejo, que ele conhecia um pouco melhor, mas aí as fazendas de café aqui, o norte, o lá. Então, era essa ideia de dar um panorama completo do Brasil. E isso, meio que, acabou marcando a literatura brasileira desde o início com esse traço de ser um documento, de ela vir acompanhada de um propósito de mostrar o país, dizer o que é a nação. E isso fez com que a veia realista, realismo aqui, por favor, eu não estou pensando no período literário, na escola literária, eu estou dizendo assim, em sentido amplo, essa frase, essa expressão que a gente usa para dizer quando algo é muito mais próximo do verossímil, do real. Isso acabou sendo muito forte. quando nós chegamos no século XX, nós temos uma peculiaridade, que é o triunfo do modernismo como um movimento artístico, cultural, literário, um momento na história da cultura que vem com a ideia de vanguarda de uma grande ruptura com a tradição, de ruptura com o passado. E aí nós temos o primeiro grande uso efetivo de uma mescla de mito e fantasia a serviço da literatura. E aí é que eu acho que vale a pena eu deixar no ar para vocês relerem, eventualmente assistirem, não sei se ela está em cartaz, e pensarem sobre o assunto. Que texto do modernismo brasileiro vocês estudam que mergulha profundamente no mito, mergulha fundo na fantasia, mas é ao mesmo tempo engajado, comprometido com a ideia de ser brasileiro e de trabalhar os temas brasileiros. Macunaíma, exatamente, Macunaíma que andava recentemente em cartaz numa peça musical da Bialessa, Bialessa, que fez no ano passado, você assistiu? Quem assistiu Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas da Bialessa no ano passado deve ter ficado apaixonado, querido ler de novo, se já tinha lido o livro, quem não leu quis ler e tal. A Bialessa fez a montagem agora do Macunaíma. Eu gostei mais do Grande Sertão do que do Macunaíma, mas são duas montagens importantes. Macunaíma, 1928, do Mário de Andrade, é o primeiro texto literário, eu acho, nessa nossa tradição, que mais buscou se aproximar disso. O universo que o Mário de Andrade pesquisou do folclore brasileiro, inclusive buscando como matriz um pesquisador, um folclorista alemão que conhecia as tradições brasileiras, curioso isso, esse universo do folclore brasileiro, das tradições, do universo indianista, do universo indígena e tal, isso aparece no Macunaíma de maneira muito fantasiosa, dando asas realmente, com o perdão do lugar comum, soltando a imaginação do autor para que, olha, faça como quiser, o Macunaíma pode estar uma hora aqui, outra hora ali, o Macunaíma pode nascer, negro, numa família indígena e depois virar branco, depois de passar, vocês lembram do filme do Joaquim Pedro Andrade, como é que era, o clássico do cinema novo brasileiro, o Macunaíma. Reparem, ainda assim, a literatura brasileira sempre traz esta marca aqui, de manter o interesse de dizer o seguinte, mas vem cá, o que é o Brasil nisso tudo? E isso, acho que ela nunca conseguiu, de fato, se livrar, você nunca vai encontrar nada na literatura brasileira que se assemelhe a uma coisa totalmente cerebral, da construção literária, das formas e dos elementos narrativos, como em Borges. Eu acho que a gente não tem isso. Mas a gente chegou em Mara de Andrade porque ele é a comparação que me permite chegar agora ao Guimarães Rosa. porque se é fato que o Macunaíma tem esses elementos do mito, eu acho que vocês vão concordar comigo, mesmo com todo o respeito e apreço que a gente tem para o Macunaíma, que a experiência de ler Macunaíma não é a experiência da grande literatura que nos move, que trata dos temas da existência humana, que nos faz perceber os elementos de vida e morte, da paixão, do amor, do ciúme, do ódio, das violências. Não tem isso lá. Pode ser notável, pode ser incrível. Você pode dizer várias coisas positivas, mas essas coisas não estão lá. Você pode até dizer que essas não são as que lhe interessam. Ok, vai lá. Mas você admite, você precisa admitir que isso não está em Macunaíma. Eu, particularmente, acredito que essas coisas são indispensáveis para a grande literatura. E é por isso que eu acho que o Macunaíma, por mais interessante que seja, na minha avaliação, ele ainda se prende muito a essa coisa folclórica, documental, ainda que no universo do mito. E a literatura brasileira, depois, ela entra numa fase extremamente realista. Vocês devem lembrar, a década de 1930 é rica na produção de grandes escritores no Brasil. Na poesia, nós temos Drummond, A Consolidação da Voz Poética de Manuel Bandeira, Carlos Drummond, publicando seu primeiro livro de poemas, Vinícius de Moraes, publicando seu primeiro livro de poemas, Murilo, Jorge Lima, quer dizer, é um conjunto de escritores inacreditável na poesia e na prosa, José Lins do Rego, O Ciclo da Cana, Menino de Engenho, Fogo Morto, Graciliano Ramos, Vidas Secas, Eu particularmente acho que os dois mais conhecidos vão sempre ser Vidas Secas e São Bernardo, mas ele também tem um romance não no interior, não no universo rural, um romance urbano chamado Angústia, notável romance do Graciliano Ramos, que escreveu pouco, dias de passagem, mas sempre nesse plano aqui, até que, de repente, começam a surgir nos anos 40 os contos do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa traz algo completamente diferente pra esse cenário, precisamente porque Guimarães Rosa não está escrevendo em nenhum dos registros que você podia identificar aqui antes. Há uma tentativa de jogar o Guimarães Rosa, por exemplo, no seguinte, não, peraí, é claro que ele entra nesse universo aqui e ele entra nesse universo aqui precisamente porque Guimarães é um grande retratista do regionalismo. Ele entraria nesta tradição da literatura que se vale da matéria regional própria, o sertão mineiro, aquele interior de Minas, muito semelhante com algo que vai aparecer mais pro centro-oeste brasileiro e também pro nordeste, que já é o sertão mineiro divisa com a Bahia. Então, ah, ele está falando desse universo aqui. O problema é que ao contrário do que veio antes dele, Guimarães Rosa, ele conseguiu fazer convergir aqui outras duas tradições para além desta daqui, que era a dominante, essa é a minha tese pra vocês, ela é a dominante na literatura brasileira, ele conseguiu fazer triunfar aqui uma outra matriz, que é do ponto de vista formal o modernismo mais elevado em termos de inovação estilística e formal, isto é, ele não vai usar o regionalismo no seu sentido convencional, não é como se você estivesse lendo Monteiro Lobato, você abre o Monteiro Lobato e está lá o Jeca no meio de uma narrativa com tudo, o mar tipicamente voz da norma culta, de repente cede a palavra para o personagem caipira e o caipira emite uma frase com aquele jeitão errado, isso era o modo de registrar o regional convencionalmente, ele não faz isso, e ele também não faz aquele padrão de estrutura narrativa própria do realismo convencional precisamente porque ele ouve de fato a poesia da voz própria das regiões que ele está visitando e ele vai conhecê-las, isso é um detalhe curioso, é um diplomata, é um homem sofisticado, ele vai a esse sertão, ele visita aqueles lugares, ele conhece aquelas pessoas e ele vai dar uma voz própria para esses personagens, ele não vai usar dar a voz da norma culta urbana e de repente intercalar isso com cacos da fala regionalista, ele vai dar uma voz própria, só que essa voz própria também não é o simples documento, ela não é o simples documento, porque a gente lê o Reobaldo falando, a gente está ouvindo aquela prosa e a gente está vendo, não é possível que alguém fale assim, é claro que tem os elementos próprios da fala regional, mas como eu vou tentar mostrar para vocês, é a criação de um poeta e esse é o Guimarães Rosa, isto é, a inovação na prosa que o Guimarães Rosa está fazendo, o dar voz própria não é simplesmente dizer, deixa eu ver como você fala, agora eu reproduzo aqui, não, é, eu criador, eu escritor vou dar uma voz própria a esse mundo que você vai reconhecer como sua, mas que é minha criação e isso é um dos principais elementos dessa inovação formal que o Guimarães Rosa vai fazer. Então ele vem da matriz modernista, ele busca essa matriz modernista para elaborar isso e cria essa poesia incrível dos seus contos e do seu romance, sobretudo, das novelas, mas sobretudo desse romance, o Grande Sertão Vereza. Então de um lado você tem isso. E de outro lado, esta matriz, esta matriz do mito e da fantasia é explorada por Guimarães Rosa como em nenhum outro momento da literatura brasileira. Então, esta combinação aqui que vai efetivamente manter Guimarães Rosa numa certa tradição brasileira, ele está mergulhando no regionalismo, ele está tratando de uma realidade que o leitor brasileiro, o conhecedor da literatura brasileira consegue situá-lo, sim, ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está fazendo convergir outras duas tradições, outras duas linhas, uma a do mito, outra a da inovação formal que vem da vanguarda modernista e vem de um jeito próprio de criar a prosa poética que ele vai criar. Estas coisas fazem do seu livro o Grande Sertão Veredas uma criação única. Ele é único na nossa literatura. Grande questão, quem é maior, Machado de Assis ou Guimarães Rosa? É como você perguntar quem é maior é Bach, o grande compositor Johann Sebastian Bach ou, e eu estou fazendo isso propositalmente, Bach ou Leonardo Da Vinci. Você diz, bom, mas os caras estão fazendo coisas diferentes. Sim, o que eu estou tentando sugerir para vocês é que o registro de literatura do Guimarães Rosa e o do Machado de Assis são tão diferentes que é como se você estivesse perguntando uma comparação entre um músico e um arquiteto, um cientista e um pintor. É quase isso. São registros muito distintos em que você vai encontrar o Machado no século XIX e o Guimarães Rosa no século XX. Bom, agora, neste roteiro que eu apresentei para vocês, é claro, a gente precisa ver isso sendo posto à prova. A gente precisa ver como é que isso vai acontecer efetivamente. E é a partir disso que eu vou dar o tal do mapa das possibilidades com algumas das questões centrais que nós vamos comentar ao longo desses próximos dois encontros a partir da leitura do texto que eu apressei para vocês. Recentemente saiu, acabei de tirar isso aqui só para essa fitinha vem enfeitando aqui, recentemente saiu a edição que a Companhia das Letras publicou numa grande jogada editorial, inclusive, porque é disputada os direitos autorais do Guimarães Rosa, belíssima edição do Grande Sertão Veredas com cronologia, com um ensaio fabuloso do Silviano Santiago lá no final, tem um ensaio incrível também do Davi Arriguti Jr. E são três ensaios e do Benedito Nunes, é claro. Antônio Cândido escreveu um ensaio primoroso chamado Super Regionalismo de Guimarães Rosa, que eu acho também que vale muito a pena, mas eu não vou ficar tanto nesses temas dos autores de fora, dos críticos, e também está aqui o da Valnício Nogueira Galvão, que é uma grande crítica literária, grande professora de letras, vale muito a pena essa edição. Eu, para a gente poder ler e todo mundo ter a mesma edição, eu fotoropei algumas páginas dentro dos limites editoriais permitidos, é claro, do início da narrativa, mas eu usei a minha edição, que é a edição da Nova Aguilar, aquela das obras completas, então eu pedi para aumentar inclusive um pouquinho o tamanho da letra, que como vocês podem ver aqui é um exercício quase de fé bíblica, conseguir decifrar aqui. E eu vou fazer agora essa tarefa minha com vocês de ler um pouco do texto e a gente lê, para um pouco e eu volto para a lousa aqui para explicar algumas coisas, tá? Então o texto começa assim, não nada, tiros que o senhor ouviu foram briga de homem não, Deus esteja, alvejei mir em árvores no quintal no baixo do córrego, por meu acerto, todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade, daí vieram me chamar, causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem se ver, se viu, e com máscara de cachorro, me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, por defeito, como nasceu arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo, povo prascovio, mataram, dono dele nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões, o senhor ri, certas risadas, olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente, depois, então, se vai ver se deu mortos, o senhor tolere, isto é o sertão, uns querem que não seja, que situado, sertão, é por os campos gerais a fora dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia, toleima, para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito o sertão, aqui tem maior, lugar, sertão, se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arrocho de autoridade, o Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje, que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgem dessas lá há, os gerais ocorrem em volta, esses gerais são sem tamanho, enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões, o sertão está em toda parte, primeiro parágrafo só, é só o primeiro parágrafo do texto e você já se vê perdido num mar da linguagem, é um universo, é o sertão, eu usei intencionalmente essa provocação para vocês, porque parece que você está mergulhando num novo universo, você não se sente perdido na aridez do sertão, você se sente como quem está mergulhando numa certa profundidade, num certo oceano, e esse oceano é o oceano da linguagem, e vejam que marcações interessantes já de início a gente pode fazer, a primeira delas, o registro de fala é ao mesmo tempo, como eu disse a vocês, tem um ensaio do Roberto Schwartz, inclusive nessa edição da Companhia das Letras sobre isso, é ao mesmo tempo o registro de fala e, portanto, da marca regional e é um registro poético, ele não é apenas o regional, ele não é apenas a prosa poética, a gente conhece poemas em prosa poética, a gente sabe o que é isso, não é isso, mas nós temos a combinação disso numa única coisa, a construção disso numa única, numa única estrutura, no nada, mas mais do que este elemento de fala, nós temos o primeiro parágrafo estruturando os elementos todos que você precisa, em geral, isso é a regra de quem sabe fazer um conto, quem é como Guimarães Rosa, um exímio contista, um perfeccionista do conto, ele precisa saber usar todos os elementos de maneira ao que o que aparece é usado e é relevante, reparem, não apenas a marcação da fala está feita, mas também está feita a marcação do interlocutor, o que que eu estou ouvindo aqui? Eu não estou ouvindo qualquer coisa, ele está falando para alguém, o senhor ri certas risadas, é alguém que está perguntando para ele o que que foi isso, foi tiro, o que que o senhor fez, o que que foi que aconteceu, então, você já sabe que o que está acontecendo aqui é este narrador, ainda não sabemos, Reubaldo, a gente já sabe o nome dele porque a gente conhece a história, ele está contando essa história para alguém, ele está narrando falando para outra pessoa, que obviamente apenas no mundo mítico da literatura, olha que eu sou um sujeito que fala bastante e eu conheço e volta e meia topa com gente que fala muito, a gente fica cansado, mas assim, não dá para falar três dias seguidos como o Guiobaldo sem que o outro faça mais do que sorrir, isso é que é interessante, agora, reparem, não apenas isso está presente aqui, como ele começa a mergulhar no tema fundamental, não olhem para o segundo parágrafo por enquanto, fiquem só nesse primeiro, e nesse primeiro, o que tem a história do bezerro, o que tem a história do bichinho que nasce, que tem cara disso aqui, o que o povo prascovio acha que o tal do bicho é? Era o demo, qual é o tema fundamental, angustiante, desesperador da vida do Guiobaldo? São dois, um no plano puramente pessoal, sentimental, e o outro, a grande questão existencial que o perturba desde o início e que está já nas primeiras páginas, a questão da existência ou não e da possibilidade do pacto ou não com o demônio. Então já no primeiro parágrafo, as primeiras menções já apontam para isso, ah, não foi tiro de homem, não, foi isso, foi só por causa de tal e tal coisa, disseram que o bicho tinha cara do demo, por isso quiseram dar cabo do bicho, já está ali, e agora no segundo parágrafo a gente vai ver como continua, mas mais do que isso, já está aqui também aquela combinação, aquela convergência de fatores que eu tinha dito para vocês, isto é, o documental e o literário, o criativo, o mítico, o fantasioso na representação do sertão. Olha o que o Reubaldo está fazendo para o seu interlocutor, o Reubaldo está dizendo, ah, como que aqui não é sertão? Os de lá dizem que não, mas o sertão é isso e aquilo e tem tais e tais marcas, ele vai nos dizendo isso, é onde acabam os pastos, é onde um sujeito vive as suas culpas, sem polícia, sem autoridade, ele fala, então você tem uma caracterização do sertão, mas que não é apenas a caracterização física, porque quando ele depois de dar a caracterização física, joga para o interlocutor de volta dizendo, ah, o senhor sabe, pão ou pães é questão de pães ou pães é questão de opiniões, ele conclui dizendo, o sertão está em toda parte, essa ideia de que o sertão está em toda parte não é apenas um lugar comum, um modo de querer dizer, um encerramento da conversa para dizer, não, então tem uns que dizem que o sertão está lá, outros está aqui, não, a gente vai ver que é recorrente ao longo do romance como a ideia de que o sertão é quase que uma entidade metafísica, ele não é apenas este espaço geográfico, ele é uma condição de existência, ele é algo que está na alma, ele é algo que se carrega como marca da nossa vida e, portanto, o primeiro parágrafo do livro já abre também essa questão aqui para a gente. Tem um único tema que não foi abordado aqui que é central, não é? Vocês podem pensar, ah, um outro tema que aparece aqui, o tema da violência, quando ele fala a lei dos caras, não é? Isso também é um dos temas fundamentais do sertão, que vai aparecer no romance, as jagunçadas, os grupos em conflito e tal, o único tema que não aparece aqui é o da relação de Obaldo de Adonim. É o único que não está no primeiro parágrafo, mas está todo o resto que já está aqui. Vou ler mais um pouquinho para a gente continuar compondo o nosso quadro aqui. Aí ele diz assim, Do Demo? Não Gloso. Senhor, pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele. Dizem só o que diga. Vote? Não. Quem muito se evita, se convive. Sentença, num Aristides, o que existe no Buritizá, o primeiro desta minha mão direita, chamada A Vereda da Vaca Mansa de Santa Rita, todo mundo crê. Ele não pode passar em três lugares designados, porque então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha que avisando Eu já vou, eu já vou, que é o capiroto, o que diga. E um Gizé Simplício, quem qualquer daqui jura, ele tem um capeta em casa, miúdo, satanazim, preso, obrigado a ajudar, em toda ganância que executa. Razão que o Simplício se empresa em vias de completar de rico. Apri? Por isso dizem também que a besta pra ele rupeia, nega de banda, não deixando quando ele quer amontar. Superstição. Gizé Simplício e Aristides mesmo estão se engordando e assim não ouvir ou ouvir. Ainda o senhor estude. Agora mesmo, nesses dias de época, tem gente por falando que o Diabo próprio parou de passagem no Andraquissé. Um moço de fora teria aparecido e lá se louvou que para que vir normal a cavalo de um dia e meio ele era capaz que só com uns 20 minutos bastava porque costeava o rio do Chico pelas cabeceiras. Ou também, quem sabe, sem ofensas, não terá sido por um exemplo até mesmo o senhor quem se anunciou assim quando passou por lá por prazer do divertimento engraçado. A Di não me dê crime, sei que não foi e mal eu não quis. Só que uma pergunta em hora, às vezes, clareia razão de paz. Mas o senhor entenda, o tal moço se há quis mangar. Pois em, que despontar o rio pelas nascentes será a mesma coisa que um se redobrar nos internos deste nosso estado nosso, constante viagem de uns três meses então, que diga, que diga que é o diabo, não? Doideira, fantasiação e o respeito de dar a ele assim esses nomes de rebuço é que é mesmo um querer invocar que ele forme e forma com as presenças. Agora nós entramos perfeitamente no terreno do assunto do Riobaldo, o demônio. Só que esse tema do Riobaldo aparece de início no romance com o Riobaldo tateando seu interlocutor. Lembre-se, Riobaldo vai passar o romance inteiro contando para esse interlocutor a sua vida. Episódios de infância decisivos para o relato central, juventude, idem, mas o período em bloco da época em que ele está vivendo como jagunço no bando junto com o Diadorim e buscando uma certa vingança, a gente já vai falar disso. Então, esse é o plot. O que é notável é que já no futuro, portanto, passou tudo isso, é o tempo presente da narrativa, quando ele está ali contando a história para o interlocutor, o assunto não o abandona de todo. Nenhum dos assuntos o abandona de todo. Nem o assunto de Adorim, nem o assunto do demônio. Ele está mais em paz. Ele mais ou menos está sujeito e diz, não, eu sei que não tem indício de demônio, mas ele ao mesmo tempo ele fala para a gente aqui essa frase muito interessante, que é, só que uma pergunta em hora, às vezes, clareia a razão de paz. Quando ele, vai que não foi o senhor que fez tal e tal coisa e tal, e é mais ou menos nesse espírito que ele faz algumas das perguntas que ele faz para o personagem, desculpem, para o interlocutor dele, que é, o senhor me confirma, não tem essa de demônio mesmo, né? O senhor me confirma, não tem isso de vender alma, né? Mesmo tendo passado o tempo, Reobaldo continua preso, continua com, digamos assim, marcas dessa ideia de, bom, a existência ou não do demônio, a possibilidade ou não de vender a alma e a possibilidade ou não dos homens ganharem por isso ou por aquilo não desaparece por completo do seu universo. E aqui a gente faz, como eu disse para vocês, eu não quero falar muito dessas questões sociológicas, mas tem algumas que vão me interessar para a gente começar o nosso mapa, que é um elemento curioso, assim, tá? Do modo como o Guimarães consegue criar isso aqui no romance. Suponha que vocês tenham que se interrogar agora sobre os mitos que cada um de nós cultiva. A palavra mito foi corrompida recentemente, a gente fica um pouco perturbado até com usá-la, né? Então, vamos fazer de conta que ela não foi corrompida, a gente fica com o seu uso mais canônico, né? Mas suponha que você tivesse que lidar com os seus próprios mitos, aí vocês pensam assim, bom, tem coisas que eu posso julgar como míticas e que eu pensei que eram fantasiosas, com projeções de idolatria a certas figuras, de repente, um mentor profissional ou intelectual ou uma coisa do gênero, alguém do universo familiar ou uma autoprojeção que você fez de você mesmo, né? Como é que você gostaria de se ver na vida, onde você queria chegar e tal? Você pode fazer esse exercício relacionado às vezes, não, peraí, isso aqui é fantasia minha, tira isso da jogada, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que você pode parar e pensar sobre você e sobre a sua vida, sobre a sua coisa e reconhecer que você é uma pessoa que está disposta a atos de fé, a acreditar em coisas. A religião envolve essa capacidade de você dizer assim, eu acredito. Você não fica pedindo demonstrações de teoremas que justifiquem que a hóstia é efetivamente, estou dando um exemplo cristão, né? Você não, católico especificamente, você não faz isso. É um ato de fé. E, bom, e nós convivemos com religiões na experiência humana praticamente desde os primeiros agrupamentos humanos e a gente aprendeu a combinar isso inclusive na vida moderna com a nossa consciência moderna do mundo e tal. Alguns acomodam bem, outros não e tal. Mas nenhum de nós, nenhum de vocês, mesmo aqueles entre vocês que estivessem dispostos a reconhecer, bom, eu tenho pendores religiosos, sempre tem alguma coisa do dinheiro e tal. Bom, não, eu projetei certos mitos na minha vida, no namorado, na namorada, na carreira, não sei o que. Mesmo vocês, vocês jamais fariam a mistura das consciências, a mistura dos planos e dos registros em que opera, o que é mítico e o que não é mítico. E o que me parece particularmente notável no caso de Guimarães Rosa é que ele conseguiu entender uma dinâmica que é encontrar um mundo, encontrar uma certa região do mundo, a gente está falando do sertão, em que estava preservada ainda uma consciência mítica da realidade. Essa consciência mítica do real ela não tem a forma idêntica, a forma absolutamente igual da estrutura, por exemplo, de um mito grego, como a gente normalmente está acostumado a ver. Porque ela é genuinamente popular, ela é genuinamente a expressão de entendimento daquelas populações profundamente afastadas de todo o universo moderno com a sua consciência racionalista, dessacralizada. Não, essas pessoas elas não têm, eu não estou falando de consciência mítica porque elas operam no registro literário dos mitos, não, não é isso. É a consciência mítica porque elas não foram tocadas pela consciência, pelo saber racional dessacralizado, pelo racional quase de orientação científica, dessacralizado por oposição ao que é sagrado, ao que é religioso, mágico, encantatório, e é precisamente porque ele encontrou este universo e porque nós inequivocamente nos posicionamos neste universo aqui, por mais que a gente se interesse por outros registros, nós pertencemos àquilo, não tem escapatória, e é precisamente porque tem este contraste aqui que o livro tem alguns dos efeitos que tem para a gente. O universo do Reobaldo, dos jagunços com quem ele conversa, das famílias que ele acaba vendo, das coisas que se passam, das histórias de pactos com o demônio e de como começa a conversa toda, é precisamente expressa. Do ponto de vista sociológico, esse é o único ponto que eu queria lançar aqui para vocês, porque tem relação com o nosso tema do mito, porque há esse choque. Aí você vai me dizer o seguinte, mas eu não entendi por que você está dizendo que isso é sociológico, porque é claro que eu poderia falar isso em termos de uma consciência de um tipo versus uma outra consciência de outro tipo, e não tem nada de sociologia nem de sociedade nisso, mas isso aqui é uma tradução entre mundo rural, arcaico, aqui desse lado, e mundo urbano, moderno, desse lado aqui. Isso aqui está preservado precisamente, opa, perdão, isso aqui está preservado precisamente no mundo rural, arcaico, antigo, não tocado pela modernização. e esta consciência aqui é atípica, ela é a que existe de fato no mundo urbano moderno. Isso levou algumas pessoas a supor que a passagem do Riobaldo, do ponto de vista sociológico, uma espécie de travessia, essa expressão não estou usando aqui por acaso, quem conhece o texto sabe porquê, é uma espécie de travessia de uma consciência para outra. Não que o Riobaldo simplesmente agora se tornou um investidor da Faria Lima, trabalhando no mundo das altas finanças, não, não é isso, não é isso, mas é, ele passa a reconhecer o traço mítico, o traço que ele mesmo está dizendo, esse é um povo prascove, é um povo que age assim, age assado, não tem esse negócio de demo, o senhor me garante, só para conferir aqui, não tem e tal, porque ele está passando para o lado de cá, no sentido de, olha, agora eu sei que essas coisas não existem, agora eu reconheço que essas coisas não existem, é claro que como todas as leituras, você pode fazer leitura psicanalítica, leitura psicológica, leitura de vários, é óbvio que as leituras sociológicas elas são reducionistas em certo sentido, como várias outras também são, mas essa toca num ponto que é uma contribuição que me parece interessante, por quê? Porque de alguma forma o Brasil está aqui, e isso é um ponto que talvez a gente pare para pensar pouco, o Brasil do início do século XX é um país ainda predominantemente rural, no início do século XX, no início do século XX, a proporção de população vivendo em área urbana e em área rural era 20 aproximadamente na área urbana, 18 para 20 na área urbana, 80, 72 ali e tal, mais ou menos, 80, 82, mais ou menos nessa faixa, na área rural. quando chega na metade do século nos anos 50, isso já está mais ou menos meio a meio. Você tem ideia da intensidade de transformação? Você tirar quase 40% da população, 30 e tantos por cento da população passou a viver na cidade, com a lógica da vida na cidade, com as práticas da vida na cidade, com o novo tipo de consciência que a vida da cidade exige. e a segunda metade do século XX é o momento de complementação desse processo. Quando se conclui, a gente tem a proporção de hoje, que hoje já está na casa de 88% da população em áreas urbanas. A cidade, inclusive, invade o campo, o campo se urbaniza, mas só que a população vem para as cidades que estão na faixa litorânea. Então, de alguma maneira, o elemento sociológico é interessante porque a sociedade brasileira está retratada nisso, mas o Guimarães Rosa não está fazendo um registro documental. Ele não está interessado em mostrar... Isto é o Brasil, estou mostrando a vocês um... Não. Ele está interessado na criação poética, na criação literária, no universo desses personagens que a gente está começando a desenhar. Mas reparem que basta uma leitura muito trivial dos parágrafos iniciais do livro para perceber que o tipo de mergulho que o livro está convocando de nós é realmente muito profundo. E ele abre todo esse universo. Vou fazer mais um pequeno trecho e a gente faz a nossa pausa ali. Que é no trecho seguinte, o Reubaldo diz assim, não seja eu pessoalmente quase que já perdi nele a crença. Olha só, eu quase que já não acredito mais nessas coisas. Mercês a Deus é o que o senhor lhe digo à puridade. Sei que é bem estabelecido que graça nos santos evangelhos. em ocasião conversei com um rapaz seminarista muito condizente conferindo no livro de rezas revestido de parmenta com uma vara de maria preta na mão. prozeou que ia adjutorar o padre para extraírem o cujo do corpo vivo de uma velha na cachoeira dos bois. Ele ia com o vigário do campo redondo. Me concebo. O senhor não é como eu? não acreditei patavim. Compadre meu é uma personagem que ele fala bastante vezes ao longo do romance, né? Compadre meu Kelemen descreve que o que revela efeito são os baixos espíritos descarnados de terceira fusoando nas piores trevas e com ânsias de se travarem com os viventes. Dão encosto. Compadre meu Kelemen é quem muito me consola. Kelemen de góis. Mas ele tem de morar longe daqui no Jijujã vereda do Buriti Pardo. Arris, me deixa lá que em endemonhamento ou com encosto o senhor mesmo deverá de ter conhecido diversos homens mulheres. Pois não? Sim? Por mim? Tantos vi que aprendi. Rincha mãe, sangue doutro, o muitos beiços, o rasga embaixo, faca fria, o fancho bode, um trecisiano, o azinhavre, o hermógenes. Deles? Punhadão. Se eu pudesse esquecer tantos nomes, não sou amansador de cavalos. E mesmo quem de si de ser jagunço se entrete já é por alguma competência entrante do demônio. Será não? Será? uma outra marca brilhante do romance. Qual? Bem no final, ele está dizendo, depois de repetir um episódio popularesco da passagem de um sujeito que dizia que ia fazer um exorcismo e tirar uns demônios de uma moça, ele está dizendo no finalzinho desse parágrafo que quem quer que se envolva com a jagunçagem já é meio envolvido com o demônio. E ele foi. Ele foi jagunço. A gente já sabe disso, eu já contei pra vocês. Ele foi jagunço. De alguma maneira ele está se colocando no interior desse problema. Eu sou parte desse problema. Só que o romance, isso é que é a beleza da parte filosófica do romance que eu quero chamar a atenção de vocês, ele é um romance de afirmação de teses. Não é um romance de tese filosófica. É um romance em que o personagem se manifesta permanentemente sob a forma da dúvida. será? Mas não pode ser. Que senhor pensa? E essa forma da dúvida, da interrogação, da permanente questão que se apresenta pro Reubaldo é que dá o romance e a abertura bonita dele. Você não vê um personagem afirmando as teses, afirmando proposições. Você vê um personagem angustiado com essas questões. E ele está falando isso com um tom de sinceridade que a gente percebe na fala dele. E é assim que a gente então mapeia as primeiras questões. Todas elas vão se desdobrar. A gente vai ver isso numa panorâmica ampla do romance, especialmente na segunda aula. Mas elas estão já todas presentes nesse início pra gente. Falta entrar algumas das principais. Um toquezinho de reflexão filosófica que o Reubaldo já é capaz de fazer aqui no início. E a principal delas, de Adorim, que já vai entrar. Vamos voltar então pra fechar o nosso assunto demoníaco na abertura, porque ele vai aparecer bastante no nosso próximo conto também. Mas na nossa abertura vamos fechar justamente com essa continuidade do que a gente estava mostrando aqui. Porque tem uma frase marcante do início aqui que é decisiva pra gente entender o romance que é quando ele diz assim e eu prossigo precisamente onde nós tínhamos parado. Ele diz assim. De primeiro eu fazia e mexia e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Eu acho isso maravilhoso. Eu não possuía os prazos. Olha que a prosódia dele. Vivi puxando difícil de difícil peixe vivo no moquem. Quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora feita a folga que me vem e sem pequenos desassossegos estou de rã de rede. É o que eu vou mandar escrever na porta assim do meu escritório no dia que eu me aposentasse. Estou de rã de rede. Lendo lá tranquilo com o tempo cheio de prazos agora tranquilo e tal. E me inventei neste gosto de especular ideia. Eu lamentavelmente resolvi inventar de especular ideia antes da aposentadoria. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abre anúncio. Essas melancolias. O senhor vê? Existe cachoeira e pois. Mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco sobre a cachoeira? Viver é negócio muito perigoso. Frase muito célebre que vai ser repetida sob diversas formas no romance. explica ao senhor o diabo vige dentro do homem. E aqui é que está o elemento marcante da consciência do Riobaldo ainda nos seus primórdios. Ele está tentando dizer o seguinte olha eu penso 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 nesse assunto. Deixa eu mostrar para você aqui o que eu ando pensando. Ele não consegue sair completamente da reflexão sobre a existência do demônio como vai ficar claro para quem leu o romance inteiro então isso é obviamente muito marcante porque isso aqui está associado para ele com a existência do mal. E a existência do mal é real é palpável eu vejo isso acontecer. Na sequência a gente não vai poder ler todos os párares se eu separei aqui eu quero marcar algumas coisas é óbvio né senão a gente não poderia avançar em temas mais interessantes para o romance mas ele vai dar vários casos de maldade pura do sujeito que gostava lá mesmo depois de aposentado com saudade que eu queria mesmo era um soldado para meter a faca afiada nossa tem gente que é má é óbvio que o Hermógenos é um exemplo disso ao longo da toda a construção do romance essa sua figura satânica não é por causa de qualquer consciência mítico-religiosa isso é um componente do romance mas a maldade está instanciada nas suas práticas e a gente vai ler na semana que vem para mim o momento de ápice disso que não envolve a maldade com os homens para quem conhece romance guarde para a semana que vem mas é realmente uma das cenas mais antológicas da literatura brasileira então o problema para o Reobaldo é que mesmo que ele saia da consciência mítica mesmo que ele abandone nesse universo de quem vê como o povo Praskov que o bezerro que nasce assim ou assado meio que se afigurando rindo é o demônio não mesmo que ele saiga dessa consciência tem um problema incontornável o mal é real existe a perversão humana existe a disposição para a violência e existe gente que quer fazer isso como é que eu explico essas coisas gradativamente nós vamos percebendo que do mesmo jeito que o sertão está dentro de nós a gente vai ver essa frase também o mal o diabo é algo que de alguma forma o Reobaldo começa a entender como algo interiorizado isso são as pessoas e quando ele diz explica ao senhor o diabo vige dentro do homem os crespos do homem ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos solto por si cidadão é que não tem diabo nenhum ou seja o Reobaldo eu sei eu tenho consciência que não tem essa entidade o demônio o demônio aquele sabe qual é claro mora ali na Faria Lima 1843 não tem esse diabo o que tem são os indivíduos os seres humanos e esses sim podem ser tomados pelo mal e é óbvio que a forma de você apresentar isso sendo você esse homem do sertão mineiro daquelas regiões todas que ele está nos escrevendo aqui você pode traduzir isso no registro da religiosidade e do discurso o Deus e o diabo nós traduziríamos isso em N outros registros diferentes mas pra ele este é o que funciona ele continua nenhum é o que digo o senhor aprova me declare tudo franco é alta mercê que me faz e pedir posso encarecido este caso por estúdio que me vejam é de mim a certa importância tomara não fosse quem dera eu não fosse angustiado com esse tema quem dera eu não tivesse preocupado com isso mas não diga que o senhor acisado e instruído que acredita na pessoa dele não me agradeço sua alta opinião acompanha a valia já sabia esperava por ela já o campo a gente na velhice carece de ter suaragem de descanso lhe agradeço tem diabo nenhum nem espírito nunca vi alguém devia de ver então era eu mesmo este vosso servidor reparem como eu disse pra vocês na primeira parte da aula o gesto dele de dialogar com esse interlocutor buscando nele uma espécie de chancelo só me confirma isso que não tem mas tem um outro elemento que está presente aqui quando ele diz eu não queria estar falando disso vocês percebem que a gente está indo assim página depois de página parágrafo depois de parágrafo o assunto dele é a existência ou a inexistência do demônio você tem ideia do que é você começar um romance brasileiro assim? deixa eu jogar um nome pra vocês aqui que talvez surta efeito vocês já ouviram falar num mito um mito que começa a percorrer a Europa no século XVI aparece sob a forma do teatro depois ele vai ter outros registros e vai virar um grande poema dramático nos versos de Johann Wolfgang Goethe o Fausto a ideia do pacto né Faustico o pacto com o demônio para ter acesso aos saberes no caso do doutor Fausto não é isso isso vai aparecer na literatura longamente Fernando Pessoa tem o seu drama do Fausto o Thomas Mann tem o seu Fausto o seu doutor Fausto aí o tema é outro abordagem é outra mas o mito é essa matriz reparem eu disse pra vocês no início o Guimarães Rosa é o único na nossa tradição literária ele é o único e é eu posso obviamente confessar pra vocês o meu entusiasmo com isso apesar de eu ter outras paixões literárias aqui no Brasil já deu o curso do Machado vai ter o Drummond ainda e tal é incrível que foi alguém que precisou ir ao profundo sertão mineiro seu sertão ele é mineiro não sabe disso nem precisei me dar um trabalho de dizer pra fazer na mais regional das obras brasileiras aquela que talvez seja a mais universal e mais cosmopolita precisamente a que dialoga com uma tradição de questionamento mítico que nós vamos encontrar em quase todas as literaturas universais todas as literaturas nacionais mas sobretudo nós vamos encontrar nessa tradição uma elevada só que o Guimarães Rosa foi colocar isso lá no sertão de Minas ele foi colocar isso lá na preocupação de um ex-jagunço agora aposentado fazendeiro tranquilaço então é muito interessante o modo como ele faz isso vocês não conseguem vocês não devem conseguir imaginar a literatura brasileira tendo romances com esses pendores não é um traço não é uma marca da nossa literatura é de outras não da nossa a nossa tem outras vantagens tem outras desvantagens mas isso é o que eu tentei chamar a atenção no início e o Guimarães Rosa constrói na voz do seu Riobaldo precisamente essa dramatização mas aí ele continua e ele vai dizer o seguinte a gente na Veresca lhe agradeço tem diabo nenhum nem espírito nunca vem fosse lhe contar bem o diabo regula seu estado preto nas criaturas nas mulheres nos homens até nas crianças eu digo pois não é ditado menino trem do diabo quem não usou a expressão fala de criança ateira e tal demônio esse moleque e tal e nos usos nas plantas nas águas na terra no vento estrumes e o Guimarães Rosa ele Guimarães Rosa usa um itálico aqui o diabo na rua no meio do redemunho é incrível o modo como a voz como eu disse pra vocês nunca é o puro registro regionalista ela tem uma dimensão de construção literária e poética que é naturalizada pelo gênio do escritor pela capacidade do escritor ela soa como sendo a voz natural desses jaguns falando não é isso aqui é construção literária incrível ou você acha que você vai sair vai ouvir essa poesia qualquer com qualquer jagun que você encontra é claro que não é óbvio Guimarães Rosa está filtrando o necessário e construindo o outro tanto necessário pra obter esses efeitos literários incríveis aqui bom agora eu queria propor pra vocês que vocês me acompanhassem naquilo que está já na página na virada da página 19 pro início da página 20 tá olha o que eu tinha dito ali sobre a violência olha a frase desse sujeito ali informação que pergunto mesmo no céu fim de fim como é que a alma vence se esquecer de tantos sofrimentos e maldades no recebido e no dado a como o senhor sabe a coisas de medonhas demais tem dor do corpo e dor da ideia marcam forte tão forte como todo o amor e raiva de ódio olha que frase maravilhosa dor do corpo e dor da ideia dos pensamentos que nos atormentam marcam forte tão forte como o todo o amor aquele amor que nos consome por inteiro o todo o amor e raiva de ódio essas coisas marcam forte vai mar de sorte que então olha o firmiano por apelidado piolho de cobra se lazarou com a perna desconforme engrossada dessa doença que não se cura e não enxergava quase mais constante o branquiço nos olhos das cataratas de antes anos teve de se desarriar da jagunçagem pois uma ocasião esteve no rancho dele no alto jequitai depois contou que vira tempo vem assunto ele dissesse olha a frase do tal do cara me dá saudade de pegar um soldado e tal pra uma boa esfola com faca cega mas primeiro castrar o senhor concebe volta o Riobaldo quem tem mais dose de demo em si é índio qualquer raça de bugre bom aí é uma parte politicamente incorreta hoje não seria possível mais falar assim mas é o registro oral do jagunço dos anos lá passados o romance de 56 você bota isso aqui bem antigo mas o ponto todo é a perturbação do Riobaldo com a questão do demônio instanciada na questão da maldade que aparece pra qualquer pessoa aparece pra sujeito lá perdido aparece pro velho ódio ele tem um caso de um menino que ele conta aqui também vocês podem ler depois e tal bom agora lá na página 20 acompanhem comigo lá bem no finalzinho onde tá escrito assim o senhor mire acharam? ele diz assim o senhor mire e veja o mais importante e bonito do mundo é isto que as pessoas não estão sempre iguais ainda não foram terminadas mas que elas vão sempre mudando afinam ou desafinam verdade maior olha é óbvio que todos nós sabemos que a vida nos oferece essas oportunidades por vezes pessoalmente por vezes apenas por saber falar por ouvir falar nós sabemos o conhecimento da experiência humana entender um pouco da natureza humana não é algo exclusivo e tá longe de ser aliás bem pelo contrário de artista intelectual ou qualquer coisa do gênero acadêmico pesquisador às vezes a pessoa mais simplória do mundo é capaz de nos manifestar um conhecimento da natureza humana das questões da vida como um acadêmico um pesquisador um intelectual um artista não sabe agora pra saber se expressar nesses termos aqui você tem que combinar esse conhecimento genuíno meio popular que o Guimarães Rosa tá reconhecendo com a sua prosa com a sua matéria a sua artesania literária porque o que ele tá acabando de nos dizer é o seguinte o que tem de mais belo no mundo é o fato de que as pessoas nunca são apenas uma coisa e está pronto e determinado e não mudam as pessoas são um processo e ao dizer que as pessoas são um processo ele tá antecipando a conclusão final do livro exatamente que bom que ele não o fez porque tem mais de 450 e tantas páginas pra gente mas é essa a conclusão final do livro que vai vir de maneira bela não pulem pra página final é óbvio mas ele tá nos dizendo aqui ele já sabe porque ele já fez o processo todo eu tô usando uma outra palavra muito parecida mas é isso e esse pontuar filosófico existencial de reflexão sobre a vida que o Reubaldo vai fazendo completa um pouco o mapa que a gente tava falando aqui antes tá faltando só uma coisa que vai vir agora reparem a página seguinte por favor eu vou ler um parágrafo um pouco esquisito pra vocês que esse parágrafo que começa ali com o somenos na página seguinte a página 21 todos estão achados ali página 21 mas o que me interessa é o que tá no fim dele tá mas ele diz assim só menos não ache que religião a fraca torna fraco né senhor ache o contrário visível que aqueles outros tempos eu pintava crê que o coroá que o caroá levanta a flor é bom meu pasto mocidade mas mocidade é tarefa para mais tarde se me desmentir se desmentir perdão também eu desse de pensar em vago em tanto perdi a minha mão de homem para o manejo quente no meio de todos mas hoje que raciocinei e penso a eito não nem por isso não dou por baixo a minha competência num fogo e ferro a ver chegassem viessem aqui com guerra em mim com más partes com outras leis eu com soberbos olhares e eu ainda sorteio de acender esta zona ai se do tipo olha eu ainda tenho em mim aqui a minha virilidade ele está basicamente dizendo isso é na boca do trabuco é no tereteteret sei lá como é que se escreve isso aqui perdão é é e sozinhozinho não estou adió pra não isso ei coloquei redor minha gente olha o senhor aqui pegado vereda abaixo o paspe meiro meu é meu mas légua se tanto tem o acauã e tem o compadre cirio ele e três filhos sei que servem banda desta mão o alaripe soubesse o senhor o que é que se preza em rifleio e a faca um cearense feito esse depois mais o joão nonato o quipes o pacamã de presas e o fafafa este deu lances altos todo lado comigo no combate velho de tamanduatão limpamos o vento de quem não tinha ordem de respirar essa é maravilhosa limpamos o vento de quem não tinha ordem de respirar não deixava o cara nem respirar e aí ele prossegue e diz o fafafa tem uma aiguada ele cria cavalos bons até um pouco mais longe no pé da serra de bando meu foram o sesfredo jesualdo nelson e o joão com clis uns outros o triol e não vou valendo deixo terra com eles deles o que é meu é fechamos que nem irmãos para que eu quero ajuntar riqueza estão aí de armas areiadas inimigo vier a gente cruza chamado ajuntamos ou seja eu tô aqui na minha mas as terras ao meu redor eu espalhei entre os meus e se precisar estamos todos reunidos e damos foco digo isto ao senhor de fidúcia também não vá pensar em dobro queremos é trabalhar propor sossego outra passagem não é mais o tempo da jargonçagem de mim pessoa vivo para minha mulher que tudo modo melhor merece e para a devoção bem querer de minha mulher foi que me auxiliou rezas dela graças amor vem de amor digo em de adorim penso também mas de adorim é minha neblina e agora se completou o quadro das questões todas do mapa a percorrer ao falar do grande sertão veredas agora chegamos ao ponto em que o próprio reobaldo está anunciando pra gente como se dá a relação dele com de adorim e é inacreditável você pensar um livro de literatura brasileira com as marcas do regionalismo que esse livro tem anunciar a relação central do personagem que é com de adorim com uma frase enigmática como essa de adorim é minha neblina não é o documental não é o realista não é o explícito vindo da voz de um ex-jagunço arribançado lá tranquilo numa fazenda uma carga poética de criação literária impressionante de adorim é um cara de adorim é um companheiro de jagunçagem e esse jagunço está falando pra um doutor da cidade que está ouvindo ali na casa dele que ele já diz que não vai deixar que vai embora vai ter que ficar pelo menos três dias esse sujeito está contando pra esse cara que esse de adorim é a tal da sua neblina ó que neblina é essa agora né a ver o ó o o o o o o o o Obrigado.